Na alfabetização, tu dá pra criança a leitura das letras, mas também vai ajudar ela a fazer a leitura do mundo, né? Vai inserir o sujeito, a criança na sociedade, né? A gente vive numa sociedade letrada, então, às vezes, a pessoa que não tem acesso à leitura e escrita, ela fica a margem da sociedade. Onde aí se encaixa todo o Instituto Ayrton Senna pra nos dar essa assessoria, né? E em busca dessa solução das crianças não alfabetizadas. Em busca de melhores condições para os nossos profissionais da educação. Também a busca da formação dos nossos gestores. Porque entendemos que não adianta você trazer projetos se, na escola, o diretor não está imbuído dessa situação, o diretor não assume como seu todo esse arranjo. Então, primeiro, a gente fez uma formação mostrando toda a metodologia do projeto, com atividades práticas, mostrando o que são os agrupamentos flexíveis, o que é trabalhar com os níveis, quais são esses níveis, a importância da rotina de sala, de gestão de sala de aula, a importância do trabalho com o para-casa, como tem que ser esse para-casa. Cada criança tem uma particularidade, cada criança precisa de um olhar do educador diferenciado. E isso o Instituto trouxe, né? Esse movimento de se estudar novamente, se rever a prática, se repensar sobre o planejamento. Várias ideias de trabalhos que tem nos livros do Instituto, como, por exemplo, o Vale da Aprendizagem, que mostra para o aluno em que fase da aprendizagem que ele está. O professor entender que o aluno não é, o aluno está, então o meu aluno não é relapso, ele não é descuidado, ele está, e eu vou ajudá-lo. E mostrar para o aluno também que ele pode, né? Que hoje, talvez, ele esteja com uma dificuldade em algum conteúdo específico, mas que lá na frente ele vai conseguir superar. Às vezes, eu vi um livro, aí eu só usava a imaginação, eu só via, igual a minha irmã, ela só via as imagens e começa a vir o que tem na cabeça dela. Aí eu fazia assim. Aí a primeira coisa que eu aprendi a escrever foi o meu nome. Me senti muito feliz, porque deu muito trabalho a aprender. Deu trabalho, assim, mesmo, a aprender. Como é importante não desistir, ser persistente, se colocar no lugar do amigo. Quando a gente trabalha os agrupamentos, o aluno que tem dificuldade em lidar com uma atividade um pouco mais difícil, com um pouco mais de dificuldade, se coloca um aluno que não desiste, para eles trabalharem isso um com o outro. Um dia que a gente fez trabalho em dupla, meu amigo, ele estava muito difícil, porque estava com uma questão ali de multiplicação. São, tipo, 37 multiplicado por 5. Daí tive que ajudar, né? E sabe o que eu faço? Eu vou lá, vou na última folha do caderno e faço as contas. E eu tenho que quebrar a minha cabeça. Parece que tem uma calculadora na minha cabeça. Mostrar para os professores que hoje a educação, só trabalhar a aprendizagem de conteúdos, voltada para os conteúdos, não dá mais conta do que a gente precisa na sociedade, né? Porque, às vezes, a gente tem pessoas muito técnicas, né? Que são excelentes profissionais, mas que não sabem, não tem dificuldade na questão da amabilidade, da autogestão. Então, pessoas muito técnicas que não sabem cumprir prazos, né? Essa questão das competências para a vida. Não vou dar uma aula de competências socioemocionais, mas lá na minha disciplina de língua portuguesa, lá na minha aprendizagem dos componentes, eu vou incluir as socioemocionais em toda a minha aula. É, que aí não pode zoar o outro por causa da pele, do cabelo, dos olhos, das orelhas. Por causa que nós todos somos iguais. Não totalmente, só que aceitar o que a pessoa, ela gosta. Assim, não falar mal da pessoa, não xingar, não falar nomes feios pra ela. Aquela menina ali me chama de feia, mas eu me acho bonita. Isso é importante pra mim. Isso que eu aprendi. Eu posso ter essas pintinhas, essas coisas, mas eu puxei do meu pai. Por isso que eu tenho aqui um... Tipo uma casinha aqui, tipo... Daí aqui, ó. Tipo um telhadinho. O professor é uma referência muito grande nesse momento pra eles, né? Então, é através da educação que se pode mudar tudo. Se pode mudar o pensamento das pessoas. Se pode se pensar em um mundo melhor. Parece-se uma utopia, né? Mas se a gente não pensar dessa forma, não teria sentido Deus estar aqui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto